...de nos manejo para a nossa direita e a posição jurídica de nosso personal. E por isso é um momento que a turma é que o policial houve, nós a concentrar de parte e me tinha visto a lograr um lapso de esquadro de uma para nos reglamentar a posição jurídica de cada seis de nossos colegas. Um grupo pequeno para finalizar, mas eu tenho muito contento. Eu acredito que eu tenho uma oportunidade com o compromisso para agradecer ao nosso departamento de Dayway e Z, que é a nossa sinta dia de lago para nós e a lei de outro, DPO, mês passado, e eu tenho muito crítica. Eu tenho que ter uma disposição para que nós temos que ter um capo cultural e um salário de aqui. Então, nós temos que agradecer a nossa política e a nossa crítica. Nós temos que agradecer ao departamento de nós. E para nós, nós temos que agradecer ao departamento de L.A. E para nós, nós temos que agradecer ao departamento de L.A. Nós temos que agradecer a quem está do dia para nós. E a gente tem que agradecer ao departamento de L.A. E o tempo todo, a gente tem que agradecer a loucura de L.A. e a auto está subindo, a loucura e a casa está subindo. Certo. Como isso tem que agradecer ao departamento de año 2014? Então, eu vou falar uma boa pergunta, um ano de conversa, senhor Kapschaf, que está aqui, não é bom ou malo, mas o pensamento está, julgamento e o resultado. O resultado, e a pessoa está objetiva. Sempre a gente tem que ver com a gente, no passado, a gente é muito grande, e a gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente, mas a gente tem que ver com a gente, para ver com a gente como organização. E nós optamos para vir, porque eu estou muito feliz com a gente, e a gente tem que ver com a gente, para compilar cifras, para criar uma cifra de crédito, para fazer uma cifra de crédito, para fazer uma cifra de criminalidade, mas também para fazer uma cifra de policiais. E então, nós temos que fazer uma bota transparente, e então, nós vamos fazer uma cifra de transparência para criar cifras de comunidade. Verso 7. Os pontos antes levado proibir junto ao cifra deadicções, e os responsabilidades são at подготовinhadas para fazer uma cifra de o que não estava no ano anterior. Nós trabalhamos com a cifra, que todas as detenções estão fazendo o que nós estamos fazendo. O trabalho é duro, com os diferentes equipamentos que estão fazendo. E eu tenho que fazer nosso hobby contento, que nós estamos fazendo uma cifra de criminalidade. E o que você está fazendo um tipo de criminalidade? Você tem uma razão para estudar o que você está fazendo isso? Sim, é uma coisa que é parte do grupo de S. John. No momento em que nós estamos fazendo a cifra de criminalidade, nós estamos fazendo uma qualitativa análise. Não é só para fazer o que é o que é para que você esteja. E isso é algo que nós temos com o entanto. Nós temos que ajustar nosso manejo e para que a direção nós temos que ir. a cifra de criminalidade. O que nós estamos fazendo a cifra de criminalidade? No sentido de criminalidade. Sim, é algo também. Nós temos que fazer para que eu, em 2013, em 2013, nós temos que ir para fazer um parque de policiais. Nós temos que ir para fazer um crime sério, entre outros, atrapa de babanco, nós temos que ir para fazer uma parede real. e se torna um estrangeiro para a organização. Se você pode imaginar, durante as eleições, quando você tem muita atividade em todos os lugares, muita gente para a vida, e todos os nossos passadores de periores aqui, com minimais incidentes, e não há bingos ou mais, e não há caixão, mas não há bingos para o apartamento crioulo. Por isso, nós temos que preparar os mesmos, e nós temos que ajudar os nossos colegas e os nossos partidos, os exteriores, o interior de Holanda, para fazer treinos para manejar um tipo de eventos de grande asina, e nós temos que agradecer a todos os mesmos, e a boa cooperação com nós temos com o nome de Rotterdam, e a preparar os policiais para preparar os mesmos para eventualidade de asina, e caso, nós podemos ir посмотреть uma coisa bem sucedente� e porque nós temos muitas risadas, e não há nada de atenção, para um desafio com um desLeus que nós議mos ao evento de assistência. Mas a gente pensa, não, a gente vai para ele, eu estou aqui, sim. E pergunto, tu, no Irocaval, tu risicou agora de minimalizar. E se torna para a corda, nós agora de confrontar a gente com um atraco de um banco, com a causa do impacto da nossa comunidade. Então, tu renda da corda o tempo de Aruba Bank e o atraco da Aruba Bank. E ainda tem o impacto da nossa comunidade. E eu sei que o policial não vai vacilar. E no momento eu sei a tomar lugar, eu me disse, eu disse, gaios, é gaios aqui, responsáveis, nós estávamos buscando. E nós vamos atraco-los até nós. E eu sei que todos eles estão auto-commentados para o que é causa aí. E sei que, como eu disse, eu quero dizer, eu vou o sentimento que a nossa organização está clara para qualquer eventualidade. E que nós vai demonstrar que nós temos a capacidade para enfrentar tipo de desenvolvimento negativo aqui. E aí, nós vamos discutir o termo de mentes que diz, senhor Rieson. E aí, policial tem um ponto de hobbyhalt, quando tem uma abertura de casa de um banco. Sim. Para a comunidade que a gente vê, tem um efeito. E aí, de que vai na sua auto, na sua casa. E aí, né? na China a gente que é isso e isso, que é isso, que é muito importante para a gente ver a gente que já está trabalhando, mas quando eles pensam que a gente vai pegar o carro, e ai, para a gente pegar o carro, enquanto a gente vai pegar o carro, e ai aqui vamos lá, a gente vai pegar a gente vai pegar pôs de carro, como é, como é que vai chegar a essa? Eu não sei de que é que é que é isso, empróximo, não é ser importante, é que é que é o que é um problema, que é que é que é que é Eu não gosto de dizer que Aroba é safe, mas Aroba é safe. A crime é muito importante, mas isso é um ponto de garantir que a região é minima. Mas isso é um ponto de garantir que a gente tem um impacto grande sobre a sociedade. E porque a gente tem um ponto de garantir que cada um terreno tem que ter um tempo. A gente tem um tempo que se concentra em um tempo. A verdade, a gente precisa de segurança e de polícia não é possível, mas a gente tem uma decisão aqui para nos ajudar a fazer foco mais sobre o tipo de crime. para o que nós queremos monitorar e desfazer e nós temos dedicado a oficinas para que a nossa efetividade como organização seja um nível acessível. Nós temos uma nota que estamos em um momento com o senhorito Santo Papi, que é criminoso, eu já sabia, e por isso tem uma nota que nós estamos em uma nota que nós estamos em uma forma profissional usando a internet para ver com a casa da rua com turistas e a companhia da pônei o dia que eu vou bloquear, então o ladrão diz o dia e o dia toma de rua, então durante um dia eu vou retirar a casa, então eu vou pegar a casa e eu vou pegar a casa nova ou não. Um especial target. Sim, e esse é o que você tem, então o grupo que você tem será, obviamente, a drug base. É, que é isso, correto. Obrigado, George, quando a gente tem mais de uma criança e tem de um aqui dedicado a um ao lado que a gente se enganou a um momento e naquele momento, então o senhorito Santo, a gente tem uma coisa para vir a Corschef que a gente está estudando de criminologia, Quando você estudia o mundo criminal, você estudia com e com a idadeira. Exatamente. O que nós fizemos na Aruba hoje? Comparamos com a Trácoriba, Aruba Bank e CMB em Caia Grande em 30 anos, agora quantos anos passaram? Nós tivemos três anos passaram a Trácoriba e Aruba Bank no norte. E nós tivemos três outros, cerca. CMB Airport e Arbici no norte. O que você conhece muito? O primeiro ou o último? Sim, eu acho que a gente tem que ser um responsável. A gente tem que agradecer a todos os outros. Mas a gente tem que agradecer a todos os locais para entender e entender o tipo de ato. Eu acho que nós estamos constantemente que temos um trocação de crimes, mas também o tipo de crime que aqui. Quando nós estamos ficando mais e mais trocação de forma de... Mas tudo. Antes era mais clean, mas o nível de violência está mais e mais. E isso era preocupante, porque era mais de novo vendedor para o jogo. E era menos experiência que era antes. Então, eu não tenho a ver se eu não me subi um pouco. Mas eu não posso ter uma organização. Isso é uma organização. Para a preparação, para a camber, para a tecanear de banco. Para a tecanear, para a tecanear. Mas eu posso ter uma organização de banco, quando eu passei em banco, eu vou ter uma pressão profissional. E você nunca vai ganhar? Você nunca vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro? Correto. Não vai ganhar dinheiro? Sim, mas nós conseguimos ganhar dinheiro na Trinidad. Eu conheci um grupo de Venezuela, que estava em M.J.C. em nome de Algasina. No ano de setembro. Sim, no ano de setembro. E agora... Agora sim, nós ficamos em casa muito, porque nós estamos em 80, não? Correto, lá de 80, sim. Então, nós vivemos aqui e polícia, então... Sim, sim. Então, é o único que nós vivemos em casa, tem uma alarma. Correto. Eu nunca mais me alarma em casa. Segundo a minha irmã, essa zona agora tem uma candela. Os policiais vão correr na pia, vai lá na Juliana Strat, vai lá na Beatriz Strat, vai lá em casa onde Antony que está vivo atrás, vai lá na Beatriz Strat. Tem um truco de branco verde e nada, sabe? Sim, sim, sim. Vai lá em M.J.G.U.F.A.N.E. Sim, sim, sim. Mas eu nunca me lembro, nunca em casa. E daí é a zona. É uma merda. Sim, correto. E aí, todos os policiais vão correr na pia. Sim, sim. E aí, tem uma garra de ladrônia, e aí, tem uma coisa mais grande. Sim, sim. Eu estou atracando, unicamente, de banco. Claro, atracando. Eu estou atracando. Eu estou atracando. Eu estou atracando. Eu estou atracando. E aí, tem um pouquinho mais grande. Eu estou atracando. E aí, tem um pouquinho mais grande. É muito importante. Eu estou atracando. Eu estou atracando. sempre que dá a mim estranho. Esse é o RBC último, tem um merdilha, tem um norma. Quando a gente vai na escola, a gente vai lá. Então, o senhor, eu fui ligera depois de ir atrás com o RBC. Nós entrevistamos um rato depois. Então, vai vir tranquilo e vai dizer, Pueblo, tranquilo. Não vai de pânico, não sai quem entrar e não vai trabalhar. E como você está segurando? Eu pensei muito bem que a segurança da rua não é difícil. A pessoa com um colega de 24 horas por dia, e isso não é brincadeira, estávamos em todo o terreno para nos monitorar e para quem quiser a frente. E eu disse, ela requerir uma um entuspanning enorme de equipos. E eu pensei, eu tenho aqui, dentro de uma temporada financeira, um tique fastidioso, mas eu toque uma apelação, não corta muito para a polícia. para sobrar, nós precisamos de recursos para nos antecipar certas coisas, e queira sempre para divulgar os métodos. Você sente que se bate na porta? Você sente que o acortamento bate na porta? Não, mas eu senti um tique raiva para a polícia, e eu sei que eu estou conseguindo que está bom, não estou atendendo, mas eu estou tendo a ter cuidado com a segurança, mas ainda não tem motivo para me instalar o alarme. ainda. Mas você tem intenção para pagar? Correcto, em sua totalidade. Em espaço, sim? Sim, passei muito bem, e sei, preferivelmente, eu passei duas mãos para me guardar, uma, duas, por cada pessoa. Para mim, quando estava aqui, o corpo policial, já estava bem fechado.